Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como editar uma foto na galeria de fotos deste modelo. Você seleciona a opção Galeria, depois escolhe a foto que você quer editar. Eu vou selecionar esta foto, depois você seleciona esta opção para editar. Aqui, você consegue selecionar esta opção. Se você quiser, você pode cortar a foto. Tem várias opções aqui também que você pode editar. Aqui, você consegue adicionar um filtro e também editar. Tem esta opção também que você consegue editar o brilho, o contraste, entre outras opções. Aqui, você consegue escrever na foto, desenhar, tem a opção de sticker e também adicionar um texto, se você quiser. E aqui também tem estas opções que você pode estar editando. Aqui, se você quiser cortar, entre outras opções. E depois que você editar, você seleciona a opção Salvar. Ele fala que vai salvar sobre a versão original, mas você pode reverter e retornar para a versão original, mesmo depois de salvar. Você seleciona a opção Salvar. E aqui, você consegue editar a foto na galeria de fotos deste modelo. Se você quiser reverter para a versão original, você seleciona esta opção e seleciona a opção Reverter para a original. Aqui está a foto que eu editei. Veja também a playlist deste smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like, que é muito importante. Se você quiser comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.